Foi Numa Ruela Escura Foi Numa Ruela Escura E as paredes estão sozinhas Só um gato solitário no telhado E uma placa que está cheia de letrinhas Vendo-se poucas, buracada Por fora toda arriscada E encostada na fachada uma menina Mas esta não canta olfato Só sabe fumar cigarro e como fumo Quando sopra faz bolinhas Não sabe quem já morou naquele espaço Ou quem foi a mariquinha E aqui estou eu à porta desgostosa Vendo a casa que está morta em ruínas Por causa destes senhores Até já nem tem pinhores Porque mais ninguém tem ouro nas voltinhas Mas se eu fechar os olhos Imaginar as farras E nasceu bem nas guitarras E cantigas Porque a casa é a canção que sei de cor E vou cantar toda a vida Porque a casa é a canção que sei de cor E vou cantar toda a vida